O que é o vagabundo que não presta? O que é o vagabundo que não presta? É o tag sapo diabo Tá com essa porra de água Tá com essa porra de água Tá com essa porra de água O limite X De uma cingarela parte S Envolver o vagabundo que não presta Sem crises Nada de me apaixonar Eu sou do coração Que tu sabe P arrogant Ta com essa porra de água Menina que eu vou empurrando Eu vou Eu sou do K, e tu sabia? Eu sou do K, e tu gostou? O que essa porra de arraba, menina, eu vou empurrando em puro Eu sou do K, e tu sabia? Eu sou do K, e tu gostou? O que essa porra de arraba, menina, eu vou empurrando em puro Ela vai jogar porra da muda no pentão Afim de esquecer quem iludiu o seu coração Ela vai cair, cair com a Xota